O que é o Vassoura? 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 O Bololô abriu para a perna direita, rolou mais atrás, o chute direto para o gol! Gol! Do Resenha! Zé Bandeira! E também no resultado do Paris contra o próprio Arika. Cruzamento para a boca do gol, toque de cabeça do Caio Miranda. A bola volta para o Bilisco, chute direto, colocado, golaço! Gol do Resenha! Gol do Resenha!